Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e a gente vai continuar aqui um pouquinho sobre a nossa evolução da continha do War and Order, que a gente começou junto semana passada, então a conta tá aí quase começando uma semana, né? Ela vai completar uma semana hoje à noite, se eu postar na terça-feira, ou ontem, se eu postar na quarta, a gente fez várias lives, vocês estão aí acompanhando o desenvolvimento da continha, ela tá ficando bonita, relaxa que a gente ainda vai postar o outro jogo também, mas a gente não vai ficar falando de um patrocinador no vídeo patrocinado do outro, né? E bora lá ver um pouquinho sobre o progresso dessa conta em uma semana. No sábado, a gente fez uma live excepcional porque os membros da Aliança, que a gente tinha criado a Aliança dos Losdramitos, né? Só que a gente tava subindo no ranking, mas a gente tava indo lá embaixo, né? Como a gente viu no último vídeo, a gente tava lá no nível 18. E daí, o líder da SMK, que é a aliança que a gente tá agora, entrou em contato com a gente e perguntou se a gente tinha interesse numa fusão entre as duas alianças, onde a gente passaria os mais fortes pra lá, os mais fracos deles viriam pra gente, e assim as duas alianças, né, iriam crescer. E daí eu conversei, falei, perguntei pra ele como é que seria a aceitação dos membros e tudo mais. E no fim, a gente, eu conversei com o pessoal da Aliança também, porque eu não ia decidir isso sozinho, se eles preferiam ficar no, continuar crescendo uma aliança 100% BR ou se eles queriam fundir. Em uma visão de desenvolvimento, a gente pensou no nosso desenvolvimento e decidimos fundir as duas alianças pro pessoal conseguir desenvolver melhor. Então a gente tá aqui na SMK, eu ainda tô na liderança dos losoramentos também, porque teve gente que ficou lá, porque a gente fez uma fusão, então a LDR virou academia. Então todo mundo que eles tiram da SMK pra entrar alguém da LDR, eles passam lá pra LDR, pra as duas alianças continuarem se desenvolvendo e crescendo. E até agora, ninguém que tipo, aqui ó o Alex, tá chegando agora, que ele é da LDR, eu tinha falado pra ele vir junto com o amigo ou amiga dele, eu não sei se é amigo ou amiga, eu mandei mensagem pra ele hoje à tarde, que eu vi que ele ainda tava lá, e eu falei pra ele subir pra SMK, então eu acabei de aceitar. Então tipo assim, ninguém que eu falei pro líder, olha, fulano tá vindo, na hora ele já, se ele tá online, ele já abre um espaço pro pessoal entrar, a gente foi super bem recebido aqui. E tá ajudando muito no nosso desenvolvimento, porque é uma aliança com um território muito bom, que tem acesso a algumas coisas que a LDR não tinha, como por exemplo, o ataque do teste de demônio, né? Que é um ataque que a gente faz duas vezes por dia a esse demônio aqui, né? E conforme a aliança em conjunto, né, cada um vai fazendo uma quantidade de dano diferente nele. E conforme a gente vai fazendo dano, deixa eu acelerar aqui a batalha. Conforme a gente vai fazendo dano e baixando o poder dele, todo mundo da aliança ganha a premiação, assim que você termina de matar ele, você recebe uma premiação pelo dano que você fez, aqui eu ganho um pouquinho de CP. E o cristal de tanque eu vou usar mais pra frente no jogo, daí você fica classificado aqui no ranking da aliança, conforme o dano que você fez. Mas tem esse checkpoint de baú, que também contém uma premiação dentro deles. Então a gente ainda não tinha acesso a isso lá na LDR. Aqui tem uns monstros que já passaram pela aliança, né? E tem muitos monstros ainda por vir pra serem derrotados. Então é algo que a gente ainda não tinha acesso. Outra coisa que a gente também não tinha acesso lá na LDR é as minas de elite da aliança. A gente não tinha conseguido nenhuma mina de elite ainda. Essas minas de elite, elas estão no mapa. Conteitório foi um dos argumentos que a gente discutiu pra ver se a gente vinha ou não. Então, essas minas de elite aqui, tem um monte de recurso dentro e várias pessoas podem farmar elas. E é como se fossem as minas que a gente já conhece, onde a gente farma com segurança, sem ser atacado. É muito legal. E a gente ainda não tinha isso. Então, vindo pra cá, a gente conseguiu isso, além da atividade maior dos membros, o gasto, o pessoal aqui gasta bastante, isso é muito bom. E com a fusão, né? O objetivo é se tornar top 1 do reino atualmente. A SMK tá em top 2. Quando a gente entrou, a gente tava em top 3, caímos de novo. Peraí, a gente tava em top 3, mas tava bem atrás da top 2. O objetivo é conseguir chegar aqui. Já reduziu bastante a diferença. E o objetivo é continuar crescendo. Então, por falar em crescimento, vamos falar um pouquinho sobre a compra. Vocês já devem ter percebido que tem muita coisa diferente também, desde o último vídeo. Primeira coisa aqui na informação de senhor, vocês podem ver que eu estou com alguns equipamentos épicos. E todos os azulzinhos. Os azulzinhos, né? Eles vieram de completar a missão de 7 dias. Só de você logar 7 dias no jogo e ir fazendo as missões, que agora são missões de 14 dias, né? Em eventos. Tem aqui, tururu, tururu. Invasão de 14 dias. Antes era de 7 dias. Onde a premiação máxima era você conseguir todos os equipamentos azuis. Agora, são mais 7 dias, né? Mais uma semana onde a premiação máxima é conseguir a Excalibur. Então, já tinha todos os azuis. Só que, eu encontrei essas moedinhas aqui, que eu achei que vale muito a pena no jogo, essas moedas. Porque daí, em vez de você gastar o dinheiro nos pacotes, você vai gastando essas moedas. E daí, eu estou fazendo um projeto também aqui nos eventos. Um outro evento que também tem de iniciantes, que é a... Cadê? Turururu. Turururu. É um presente de luxo duplo novato. Que você compra mil gemas por dia. E para cada dia que você compra, você ganha equipamentos épicos que vão te ajudar muito no seu desenvolvimento. Então, aí eu estou fazendo isso. Que daí, uma coisa ajuda a outra. Hoje, eu vou usar as moedinhas. Vocês vão ver que fica muito barato quando você tem essas moedas. Cadê? É um pacote que... Eu vou ali, que daí ele me leva para lá. Vou clicar aqui no... Não, era esse aqui não. Cadê? O quê? Aqui, clicar no compra. E eu vou pegar o pacote da fera. Que também é um pacote progressivo. Então, você compra um nível, você pode comprar o outro. Porque a minha fera, ela está num nível muito baixo. Eu quero evoluir mais o meu dragãozinho. Então, eu vou comprar os dois primeiros. Não, só o primeiro nível já tem as mil gemas que eu preciso. Então, aqui ó. Eu gasto só 500. Você ganha 10 mil, eu vou gastar 500. Para conseguir evoluir um monte de coisa no meu monstro, dentro dos recursos aqui. Então, assim. Eu achei que valeu muito a pena essas moedinhas aqui. E vocês podem ver que eu estou com um monte de gema também de outros pacotes que já adquiri. Mas, assim. É muito legal. Muito legal mesmo. Ah, e... Colocou aqui como não terminada, por quê? Eu já... Não, 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 não. Daqui a pouco, a hora que eu saio... Ai. A hora que eu saio e entro de novo, ele carrega. Porque, às vezes, ele dá uma bugada. Então, agora eu já tenho mais o negócio. E amanhã eu vou conseguir todos os equipamentos épicos. Que vai me ajudar também. Além de mais alguns materiais épicos. Então, isso vai me ajudar muito. Aqui, mais uma coisa aqui. Então, assim. Eu gostei bastante. Isso aí está me ajudando no meu desenvolvimento. Eu consegui também os aceleradores extras. Com o capacete, né? Aí, pronto. Já consegui mais saúde aqui para a minha infantaria. E velocidade de marcha. Então, isso também está me ajudando. A desenvolver um pouquinho mais rápido. Além da aliança. Deixa eu ver aqui. O equipamento de qualidade azul. O maior. Já consegui aqui mais uma. Então, assim. As estruturas na cidade. Atualmente, eu já estou treinando as tropinhas de nível 5. Porque eu estou aqui com o centro de treinamento 13. E o meu castelo está nível 14. Quase indo para o 15. Só falta a muralha. Já consegui o áreas aberto. Só falta a muralha. Que eu vou deixar evoluindo durante a noite a muralha. Porque ela leva um tempinho a mais aí. Para evoluir. Então, provavelmente. Amanhã ou depois. Eu já vou para o castelo nível 15. Que vocês vão descobrir na quinta. Porque quinta tem vídeo também. Aqui. Do War and Order. Mas vocês também podem acompanhar as lives. Obviamente, se vocês estão inscritos aqui no canal. E com as notificações ativas. E dando joinha no vídeo. Porque se você não dá joinha nos vídeos. O YouTube não avisa você. Olha aí. O pessoal já gastando aqui. Quando tem live aqui no canal. Vamos falar mais um pouquinho aqui. Sobre o desenvolvimento. O que mais a gente fez. Então, já uniu as duas alianças. Como a gente está nessa aliança aqui. Eles tem mais ou menos como uma regra. Que todo dia, quando reseta. Eles fazem as ruínas. É que o Crazy. Ele já tem o nível do castelo baixo. Então, não dá para entrar nessa convocação das ruínas. Mas eu vou fazer minha própria convocação para as ruínas. Que eu acho que eu consigo. Deixa eu ver. Convocação das ruínas. Quanto que eu consigo levar de gente. Vou estabelecer aqui. Uma nova convocação. Eu consigo levar 216. É um pouquinho mais. Ou 100 a mais do que o Crazy. Para poder aumentar o nível do seu rali. Da sua convocação aqui no jogo. Você tem que aumentar o nível do seu castelo da aliança. Que na realidade é salão de guerra. Aqui, salão de guerra. Para você evoluir o salão de guerra. Você precisa da espada da glória. E você precisa gastar gemas com isso. Eu sempre recomendo que você gaste. Compre direto de 500. Então, junta 2.500 gemas. E compra direto de 500. Porque esses aqui de trás. Não vão te dar um custo benefício muito bom. Eu já comprei um. Desse aqui de 500. Logo, logo eu vou comprar outro. Por enquanto eu não estou sentindo muita falta. Mas mais para frente. Eu vou comprar. Aqui. Nas batalhas. Eu já fiz todos os níveis. Para eu poder fazer o nível difícil. Eu preciso ter o castelo 15. Então, só depois de amanhã. Eu vou conseguir fazer os próximos níveis. Aproveitando que eu comprei lá o pacotinho. Deixa eu aumentar o nível da minha besta. Atualmente ela está no nível 8. Deixa eu atualizar ela aqui. Mas ela não vai subir de nível aqui. O que eu comprei na realidade. É para atualizar isso aqui. Então, eu vou fazer mais um nível. Aqui. Atualizar aqui. Aí eu vou fazer um nível do outro. Você está vendo? Conforme você vai. Aqui. Cada um deles olha 50. Um aqui. Vou atualizar mais um nível aqui. E agora um nível no outro. Será que dá mais um aqui? Não dá mais um aqui. Será que dá mais um aqui? Também não. Ok. Então, agora eu vou deixar aqui. Já beirando o próximo nível. E esperar. Então, agora eu tenho duas habilidades nível 4 na minha besta. Que vão ajudar. Cada vez que eu upo a habilidade aqui. Eu ganho um pouquinho mais de poder. Para eu evoluir a besta mais um pouco. Eu vou precisar aqui. Levar ela para o nível 10. Que ainda não tenho aqui. Mas está indo bem. Está evoluindo bem. E agora que eu evolui a besta. Quer dizer que eu também posso evoluir aqui um pouquinho mais o nível do meu exército. Porque eu estou travada por falta de nível de exército aqui. Beleza. Ok. 83. Mas aqui eu já consegui todo o fácil, difícil e pesadelo. Consegui fácil, difícil e 3 do pesadelo aqui. E fácil. E está faltando um pouquinho do difícil. Mas eu estou com preguiça de fazer isso aqui. Mas logo, logo eu faço. Deixa eu ver o que mais que nós temos. De evolução aqui da continha. Deixa eu vir aqui. Deixa eu conjurar. Lembrando que sempre conjure quando tiverem 90 aqui. Não conjurem antes disso. Vamos ver aqui. Não ganhamos nada de muito importante. Mas legal. Mas pelo menos vamos pegar uma ideia moedita aqui. Essa aqui está faltando para poder. Aqui na loja eu não vou comprar nada por enquanto. Acho que não faz sentido nada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no rapaz aqui no mercador. O que tem? Estou precisando de comida. Deixa eu abrir aqui meus recursos. Vou usar esse daqui. Vou descer daqui só para poder liberar. Para poder trocar aqui. Sempre que puderem, gente. Troquem os seus recursos por isso aqui. Porque às vezes vem coisa boa aqui. E a gente não tem o suficiente. Não me interessei por nada do que está aqui. Mas deixa acumulado. Eu vou acumulando. Sempre que renova eu vendo meus recursos. Daí eu vou acumulando. E quando vier alguma coisa interessante eu vou lá e compro. Dessa vez não tem nada de interessante no comerciante. Vou esperar ele vir novamente. Bom, gente. O vídeo já está ficando meio longo. Então, eu vou... E eu acho que dia importante de evolução da conta é isso. Se vocês querem continuar acompanhando, vocês já sabem. Aquele like, a inscrição e as notificações ativas. Se vocês querem se juntar à Aliança, tem espaço lá na LDR agora, né? Eu ainda estou controlando ela. Estou entrando lá todos os dias, várias vezes por dia para poder. Então, podem mandar mensagem tanto para a minha conta principal, que é a Drama Queen. Quanto para a conta principal, para a segunda conta, né? Que está lá de líder da LDR, que é a Agrodrama. E a gente vai continuar evoluindo aí as duas contas junto. Mais para frente, o objetivo é que a Agrodrama se transforme em uma conta farm. Por isso que eu dei esse nome. Mas, por enquanto, eu estou levando as duas como se fossem contas principais. Então, estou evoluindo também a Agrodrama. E eu vou mostrar tudo isso em live, né? Então, hoje à noite tem live, com certeza. De... 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 De Water and Order. E todos que estão aí juntos na jornada e comigo. Muito obrigada por estarem junto comigo. E a gente se vê num próximo vídeo. Beijinhos e até mais.